Prece de Cura da Depressão Bezerra de Menezes Amado Pai, Criador do Universo e de todos os seres vivos, Deus Supremo, venho a Ti com amor e humildade agradecer o dom da vida que me destes. Essa vida tal qual ela é e que aceito com satisfação, pois está repleta com os tesouros da alegria e da felicidade a mim proporcionados. Como também com as lições e ensinamentos, através das dores, provações e sofrimentos, sabendo-se que este conjunto de bens fazem parte do meu processo de aprendizagem e evolução. E nesse instante, Senhor, venho a Ti rogar por Sua bondade e misericórdia para que me dê força e recursos para enfrentar com coragem e superar com paciência e persistência esta enfermidade emocional e da alma que me acomete, chamada de depressão, assim como todas as tribulações, dores e sofrimentos dela derivados, que são dificuldades porque passo nesse momento. Compreendo que esta é uma grande prova, um desafio, sabendo que tal enfermidade tem origem no meu próprio ser e na minha forma de agir, fruto de desarmonias e desequilíbrios interiores e falta de sabedoria. Mas tenho fé no Senhor, que por meu merecimento, minha força de vontade, minha fé e a intercessão dos Espíritos benfeitores por Ti enviados, hei de enfrentar e vencer tal desafio, alcançando por completo minha cura desta enfermidade no meu sistema emocional e na minha alma. Assim, Senhor, peço que me ajude a suportar a tristeza e angústias que se apossaram da minha alma, a falta de energia no meu corpo e falta de ânimo em meu pensamento. E fortaleça minha autoestima e amor próprio para que eu possa combater com êxito este mal que me acomete, recuperando a saúde e vitalidade da minha vida nos ângulos familiar, social, afetivo e profissional. E assim como me dê força interior, equilíbrio emocional e sabedoria para resolver de forma adequada meus desafios presentes. Peço, Senhor, que diariamente minha mente trabalhe para reagir a este estado deprimente de ânimo, fazendo renascer em mim o entusiasmo e a motivação para a vida e que meu organismo mental e emocional trabalhe para combater esta doença com força máxima. E que todos os meus recursos físicos, mentais, emocionais, psicológicos e espirituais sejam direcionados para esta superação e cura até que a saúde completa volte ao meu ser e para a resolução de todos os meus problemas decorrentes desse estado de paralisia e tristeza. Peço que me dê disciplina e ânimo para seguir todas as orientações da medicina terrena e as orientações dos mentores espirituais para a superação da minha enfermidade e provações. Que eu possa complementar o meu tratamento com preces e orações de cura diárias e fortalecimento emocional. Juntamente com a água fluidificada pela manhã e à noite, fortalecendo assim meu corpo espiritual no processo de tratamento. E que durante esta jornada de tratamento eu possa fazer uma profunda reforma íntima visando corrigir minha postura moral, meus pensamentos inferiores, meu egoísmo e orgulho e meus comportamentos inadequados. na busca por minha evolução espiritual baseados nas orientações de Cristo e assim conquistar meu equilíbrio, paz e harmonia espiritual e merecimento diante do Senhor. Que como resultado dessa mudança em meu comportamento se fechem todas as janelas que me ligam aos espíritos deprimentes e menos evoluídos que assolam minha mente e meu comportamento, impedindo-os de me influenciarem. E que a elevação de meus pensamentos possam sintonizar apenas com irmãos evoluídos do plano espiritual, que assim venham a me fortalecer e orientar a minha caminhada. E como resultado de todas essas ações eu possa receber a cura para a minha enfermidade do corpo físico, emocional e da minha alma com as suas bênçãos, assim como receber o discernimento para a solução dos meus problemas de acordo com os desejos do Senhor, meu Pai Celestial. Assim seja e assim se faça segundo sua graça e misericórdia. Orientamos proferir esta prece de cura de depressão durante trinta dias ininterruptos, sempre pela manhã ao acordar e à noite antes de deitar, tomando nestes mesmos horários uma xícara de água fluidificada que foi preparada durante o culto cristão no lar semanal. Equipe Bezerra de Menezes. Amém.